E salve rapaziada, chegam aqui, vim trazer aqui pra vocês agora o rework da primeira aula de como jogar de Gangplank Nessa aula inicial eu vou estar falando um pouquinho sobre quando usar Ignite, quando usar ATP Um pouquinho sobre os itens iniciais e o básico, o basicão sobre os barris do Gangplank, beleza? Esse vídeo vai ter algumas edições, bem basiquinhas mesmo, só pra vocês terem uma noção melhor Eu pretendo fazer o rework de todas as outras aulas, beleza? Rapaziada, só lembrando vocês que eu streamo todos os dias no Streamcraft de 1 da tarde até 7 horas da noite, tá bom? E também eu tenho um Discord no qual o link vai estar nos comentários aí Então dê uma olhadinha e cola aí pra gente bater uma gameplay, jogar junto e etc Agora vamos lá, cara Eu acho que a parada mais perguntada quando eu tô em stream é Xigão, quando que eu uso TP e quando que eu uso Ignite? Eu vou tentar explicar um pouco, mas aqui de uma forma mais ampla Uma forma que eu não abordei na primeira videoaula, beleza? Mas vamos lá Você jogando de GP, pra você saber quando você deve usar TP ou Ignite Você tem que visualizar o time adversário São várias coisas que você tem que pensar antes de decidir isso Vamos lá, a primeira coisa Eu sei controlar o Wave? Eu sei sobre o Wave Control? Se você não tiver noção sobre o Wave Control Se você não souber controlar o Wave Você jamais deve utilizar o Ignite no top E mesmo você matando o cara Se você controlar o Wave errada E o cara der TP Ele pode te empurrar debaixo da torre e te fazer perder muitos, muitos minions E mesmo você tendo a kill, você fica atrás dele Então o primeiro passo Você sabe controlar o Wave? Se você não sabe controlar o Wave, você vai de TP Beleza? Segundo passo que você deve analisar Xigão, eu tenho uma noção básica de controle de Wave Então sim, eu consigo controlar bem a Wave Eu tenho a noção básica de como setar o Wave De como frisar o Wave Eu posso ir de Ignite nessa ocasião? Sim, você pode ir de Ignite nessa ocasião Mas aí tem outras coisas que você tem que analisar Por exemplo O seu jungle pro jungle inimigo Digamos que no seu time tem, por exemplo Um Nocturne Por exemplo Que possivelmente ele começou Você tá no lado azul Você deu o lixo pra ele no blue Ele provavelmente vai fazer uma seed descendo Então ele vai fazer o aronguejo dele Ele vai tentar fazer um power farm Pra rushar 6 o mais rápido possível Digamos que no outro time tenha, por exemplo, um Xin Zhao E você esteja, sei lá Contra um Jace ou contra um Pan Que é um boneco muito forte no early game No qual o 2v2 sempre vai ser do time inimigo Nessa ocasião você não vai de Ignite Entende? Você não vai de Ignite em matchups Onde o top inimigo é mais forte que você No early game Porque não tem sentido você de Ignite Porque você possivelmente vai tomar pressão Então você precisa do TP pra poder não ficar atrás Você não vai de Ignite em matchups Onde o jungle inimigo é mais forte que o seu jungle no endgame Porque pelo mesmo motivo Porque o 2v2 vai ser deles E você possivelmente vai tomar gank em endgame E você vai precisar de usar o seu TP Para poder voltar para a rota Beleza? E agora, Xigão Você vai me explicar um pouquinho sobre o Eevee Control? Não Eu não vou explicar sobre o Eevee Control nesse vídeo, tá bom? Também não vou estar explicando sobre como setar o Eevee e essas coisas Isso eu vou trazer em um vídeo mais elaborado lá pra frente Nesse vídeo eu vou estar trazendo conhecimentos básicos de Gangplank Coisas básicas Começando com isso em relação ao TP e do Ignite Então concluindo O TP você vai utilizar quando você for um jogador novato de GP Sempre você vai usar o TP, tá bom? Você nunca vai usar a Ignite sendo um jogador iniciante de GP Não pelo menos pro GP na top lane, beleza? Porque a top lane é uma rota mais difícil de controlar o Eevee No mídia é um pouquinho mais fácil Então aqui agora eu vou estar explicando um pouquinho de noção pra vocês De onde o ar dar Vamos lá Você jogando de GP Você tem que ter um pouquinho de noção do seguinte aspecto O GP level 1 e 2 é um boneco relativamente fraco em rota Por mais que ele seja forte Ele não tem muita condição de reagir a ganks Então assim, o GP ele é muito forte Se você conseguir utilizar bem o potencial dele De reset, de passivo e etc Mas ele é muito fraco pra resistir a ganks no level 2 Entende? Level 3 ele fica um pouquinho melhor porque você vai upar a laranja Então você consegue fugir dos ganks Então uma dica crucial Pra quem tá aprendendo, começando a jogar de GP É, primeiro passo Deu 1 e 35 Repara se o seu top inimigo está na rota já Se ele não estiver na rota Repara se a bot lane inimigo está na rota Se a bot lane inimigo estiver na rota Possivelmente o seu top lane está dando nicho Seu top lane adversário Então qual que é o primeiro passo que você vai tomar? Quando der 1 minuto e 40 Aqui já passou um pouquinho né E você já pode botar uma wardzinha aqui Por que eu gosto de botar essa wardzinha aqui? Primeiro passo Se o cara vier te gankar por aqui Você vai ter visão dele Segundo passo Quando o cara começar a fazer o aronguejo da top side Você também vai ter visão do diago inimigo O suficiente pra recuar Ponto crucial aqui agora Um ponto muito importante Você tem que reparar Quem é o jungle inimigo Se o jungle inimigo é por exemplo Um Pantheon Um Tweet Um Shinzau Até mesmo o Noc Que de certa forma é level 2 Ele é um boneco que ele pode xingankar também Entre outros diversos bonecos E ele game que eu posso citar E dali E aí vai indo Vai indo e vai indo e vai indo Você tem que tomar muito cuidado Em puxar essa primeira wave Então não é muito recomendado Você puxar essa primeira wave Porque você não tem visão ainda do jungle Então você só pode ficar avançado E puxado Quando você tem visão do jungle inimigo Então isso é uma parada É uma coisa que as pessoas erram muito Então você tá level 2 aqui E você bum Tomou um gank do Shin O Shin fez red e te gankou direto É culpa sua cara Porque é óbvio que o Shin vai fazer isso Tá ligado Então você só pode ficar avançado Se você tiver visão do jungle inimigo Então você tem que estar se perguntando A todo instante Aonde o jungle inimigo está Aonde o jungle inimigo está Aonde o jungle inimigo está E você nunca pode tomar esse gank In the game Beleza? Não pode Agora vamos lá Outro ponto importante Pra vocês aqui Os starts Os starts iniciais Eu gosto muito desse start De Cristal de Safira e 3 portes E esse aqui é o start Que dá mais sustenho pra GP Pro GP Porém ele é o start mais caro Porque você vai ficar gastando Com poções de vida Então ele é o start Que vai te dar 250 de mana E vai te dar 450 de vida Então você fala assim Chega, é muita coisa E você ainda usando a poção tônica Vai aumentar um pouquinho Ainda mais essa vida Beleza? Mas vamos desconsiderar A poção tônica De distorção do tempo aqui Tá bom? Tem o segundo start Que é esse start aqui O cristal de mana E o poção com refil Ele é o start Que vai te dar 250 de vida E 250 de mana Porém você não vai ficar Gastando dinheiro Com poção de vida Porque você vai ter a poção com refil Então vai ser um gasto a menos Bom Tem o terceiro start Que é o start Da poção corrupta Então é o start Que vai te dar um pouco de dano No early game Por conta da passiva Da poção corrupta Ele restaura Relativamente bastante de vida 375 de vida Mais 225 de mana Então esse aqui é um start Bom quando você Vai ficar muito tempo na rota Quando você sabe farmar muito bem de GP E você fica na rota Até os seus 6, 7, 8 minutos Então esse é um start ok Dessas condições Caso você seja um jogador de GP E não tem noção De como farmar na rota Se você ainda é iniciante Eu te recomendo Esse start de cristal de safira E 3 spots Se você é um jogador Muito agressivo de gangplank Eu te recomendo Esse mesmo start Cristal de safira E 3 spots Por que? Eu particularmente Considero esse start O mais forte Porque você só precisa De 700 de gold Para o primeiro power spike Do GP Que é o Fugor Então você pode Você vai ter muito sustain E você já pode voltar Para a rota Já pode voltar Para a base Bem rápido E comprar o Fugor Para poder voltar Para a rota No seu primeiro power spike Porém Você vai ter muito custo Com spots de vida O start De cristal de mana E poção corre-fio Eu só considero ele Em matchups No qual você Não vai ficar Em trocas constantes Com o seu adversário Por exemplo Em matchups Onde você tenha Total Total pressão E o jungle E o top lane inimigo Não vai conseguir Te responder esse dano Tá bom? Então Você que tem que saber Quais são esses matchups Por exemplo Tem bonecos Que eu acho relativamente fáceis Que as pessoas Têm muita dificuldade Para jogar contra Por exemplo Jax Jax eu acho Uma matchups Totalmente fácil Inclusive Eu vou até deixar aqui O vídeo da matchup Contra o Jax Que é uma matchup Que a galera tem Muita dificuldade O link vai estar aqui em cima No ponto de exclamação Se vocês quiserem Dar uma olhadinha Para pegar algumas noções Básicas de como jogar Então você tem que saber A matchup inimiga Te bota muita Muita pressão Você vai usar A poção corrupta Porque você precisa Da maior quantidade De sustain possível E você Fica voltando Na base toda hora Então você não pode Estar gastando toda hora Com potes de vida Tá ligado? Agora se você tem Um controle um pouquinho Melhor de wave Sabe como que funciona Os paranauê As paradas inteiras O que você vai fazer? Vai cristal de safira E três potes E matchups Que você tenha Pressão de rota Então que você queira Devolver dano E você queira Ficar forte bem rápido Você vai voltar Com o fulgor para a rota Beleza? E como eu já disse Cristal de safira E poção com refil Eu só recomendo Em matchups No qual você Fique bem tranquilo Farm bem de boa E o inimigo E o inimigo Não te der tanto dano Eu não vou dar Exemplo aqui De campeões Porque é relativo Para cada pessoa Para cada pessoa Que joga de GP Mas existem campeões Que são totalmente Contas de gangplank Dentre eles Por exemplo O Humble O Pantheon São bonecos Que são matchups Extremamente difíceis Entende? Então nessas matchups Em específico Eu recomendo Poção corrupta Mas em toda matchup Que não seja Extremamente difícil Eu particularmente Opito pelo Cristal de safira E três spots Porque eu sou jogador De GP bem agressivo Gosto de fechar O fulgão O mais rápido possível Mas isso você tem Que adaptar De acordo com O seu estilo de jogo Beleza? Então não cabe a mim Dizer o que você deve Ou não escolher Então tem essas Três opções viáveis Beleza? Vamos lá Eu quero explicar Um pouquinho Para vocês também Ah guys Vamos lá Inclusive aqui em cima Agora vai estar aqui Outra exclamação Clica lá Se você quiser ter Uma noção básica Sobre os barris Do gangplank É uma coisa que eu acho Muito, muito importante Você precisa de entender Sobre os barris Do gangplank Beleza? E por último aqui Rapaziada Eu quero explicar Uma coisa para vocês Do GP Que essa série Que é basicamente A gente conhecendo O nosso querido E amado gangplank Então essa é só A primeira aula Com noções básicas Para vocês Entendeu? Então se você quiser Aprender sobre o GP Eu recomendo você Assistir todas as outras aulas Você vai trazer O máximo de aulas possíveis Com o máximo De informação possível Beleza? Vamos lá Uma coisa bem Bem importante para vocês Só para dar uma palinha Para vocês Sempre que você Quebra o barril A sua passiva reseta Beleza? Então você pode utilizar isso De formas incríveis Para poder dar Muito, muito, muito Dano no inimigo Tá bom? Inclusive Eu vou estar deixando Como eu já disse No ponto de exclamação Sobre a aula 3 Que eu fiz sobre os barris Foi antes do rework E das aulas Essa aqui é a primeira aula Desde o rework Então eu vou fazer Um rework de todas as aulas E vou acrescentar Mais aulas para vocês Tá bom? Então é isso aí galera Me deem sugestões De que vocês querem saber Sobre o GP Me deem sugestões De que vocês acham Legal saber O que vocês tem de dúvida Para eu poder ir trazendo Nas próximas videoaulas E me deem sugestões Se vocês gostaram Dessa videoaula Mais explicativa Ou não Porque eu realmente Preciso do feedback De vocês Fora isso rapaziada Não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Não esqueçam De vir me assistir No Streamcraft E o mais importante De tudo Não esqueçam De beber água Fiquem com Deus E os meus mais sinceros E singelos Meu irmão E os meus mais sinceros E os meus mais sinceros E os meus mais sinceros